Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais uma sessão comigo, Cátia Solange. Para quem ainda não viu os meus vídeos ou para quem não me conhece ainda, eu vou explicar o que é que faço todas as semanas. Para quem me ouve todas as semanas a explicar a mesma coisa, eu peço desculpa, mas tenho que explicar às pessoas que não conhecem quem eu sou. Mais uma vez, Cátia Solange, eu desde muito pequena sempre gostei de coisas de vida real, mistérios, maquilhagem, falar. Agora que já sou mais adulta, gosto de beber um vinho enquanto falo com vocês, meus amigos e amigas, e decidi juntar tudo. E é por isso que faço estes vídeos às segundas-feiras. Eu espero que gostem, se gostarem, por favor, partilhar, gostar, subscrever, ponham também que gostam da minha página, e se me puderem recomendar a outras pessoas e na minha página também agradeço, porque se fizerem isso, quero dizer que gostam das minhas histórias, gostam de ouvir, falar e beber, quero dizer, vou fazer maquilhagem, e eu devia continuar. Hoje vou falar sobre um dos nossos, quando eu digo dos nossos, português, mas não só português, foi o primeiro assassino de série de Portugal. Eu pensei, estou sempre a falar dos estrangeiros, estou sempre a falar daquelas grandes notícias, e quando fui ver e quando estava a investigar este caso, e decidi fazer um dos nossos, e então pensei, onde é que vou começar? Começar no princípio, ou pelo menos no princípio que nós pensamos, que sabemos, que é o Diogo Alves, o nosso primeiro assassino de série. Há uma mudança muito pequenina desta vez, como esta história vai ser muito pequena, porque foram há muitos anos, e toda a informação que eu consegui arranjar está nesta história, mas por ser muito pequena, o que eu fiz desta vez, que vai ser diferente, eu já fiz a minha base, já pus a minha base, já pus o meu contorno, se quiserem saber qual é a marca e como eu fiz, é exatamente como o vídeo passado da última semana, por isso podem ir lá ver e tirar os detalhes. Então, vamos falar sobre o Diogo Alves, o nosso primeiro assassino de série. Agora vou aparecer sem maquilhagem? Não, isso não resulta desta vez. E agora vou aparecer com a maquilhagem metade feita? Até já! O Diogo Alves nasceu na Galícia, Espanha, em 1810. Quando ele era pequenino, ele estava a andar de cavalo e caiu e fracturou o cérebro dele. Não sei se já notaram também que, por vezes, há muitos assassinos de série que mostram também, quando eles eram criança, que caíram e magoaram o cérebro de qualquer maneira. Também há aí qualquer coisa a ver. Era voltando a ele e quando ele caiu. Ele, quando caiu do cavalo, deram-lhe o nome de pancada, por causa da pancada que ele levou na cabeça, não é? Quando ele era adolescente, os pais decidiram que a vida na Espanha não estava muito bem e decidiram enviá-lo para Lisboa para ele conseguir uma vida nova e melhor para ele conseguir trabalho. Então, tem uma educação boa também, uma educação. Mas como também não tem uma educação boa e como ele é tão rude e também era analfabeto, um pouquinho, um pouquinho grande, ele não conseguia manter um trabalho e mesmo os trabalhos que ele mantinha recebia muito pouco. Então, por causa disso, ele começou a beber muito, a frequentar aqueles sítios da bebeira, naquela altura, em 1800 e não sei quantos, pronto, começou a beber e começou a apostar em jogos e começou na má vida. E foi aí que ele conheceu, nessa má vida, a Maria Gertrudes. A Maria Gertrudes, aparentemente, pelo que se diz, pensa-se que foi por causa dela o incentivar que ele começou a vida criminal dele, porque até lá ele não tinha vida criminal, mas ela apoiava esse tipo de vida e até o incentivava para fazer mais do que o que ele já estava a fazer criminalmente. E foi aí que ele começou a falsificar chaves. Então, com essas chaves ele conseguia entrar em muito lado, em lojas, em casas, e com uma dessas chaves ele conseguiu fazer muito mais do que só roubar. Ele conseguiu fazer uma cópia da reservatória da mãe da água que dava acesso ao Acreduto das Águas Livres. Agora, para a maioria de pessoas que vivem em Portugal, sabem o que o Acreduto das Águas Livres é. Mas, para quem não sabe, eu vou explicar. O Acreduto das Águas Livres é uma ponte que tem 14 quilómetros, é estreita, tem 35 arcas e mede 65 metros e 32 de largura. Foi construída no século XVIII para colher e distribuir água. Mas também as pessoas usavam aquele caminho pequenino que tinham para ter acesso ao centro da cidade mais rápido para ir e vir. Depois de ter acesso com essa chave, ele começou a pensar, começou a ver as pessoas, que é para aprender uma maneira melhor de roubar, que fizesse mais dinheiro do que ele estava a fazer, porque não chegava nem para ele nem para a Maria. Então, com essa chave, ele começou a ir para o Acreduto das Águas Livres e começou a notar que as pessoas iam de manhã, com a mercadoria toda deles e delas, e depois notava que à tardinha, quando voltavam, já não tinham mercadoria, por isso deviam ter o dinheiro, foram à cidade, passaram o dia todo a vender e traziam o dinheiro. E começou então a pensar. Com essa informação em mão, ele decidiu, ok, o que eu vou fazer a partir de agora é, eu vou esperar até à tardinha pelas pessoas que vêm com dinheiro. Então, ele começou a esperar, na ponte, não, não é na ponte, é no Acreduto das Águas Livres. E começou lá, espera, espera, e quando visse que alguém trazia o saco vazio, ou o que seja, e que pensava que tinha dinheiro, o que ele fazia era, ele parava-as e assaltava-as, roubava-as. Mas depois, queria-se ver livre delas, que é para ninguém ir a dizer à polícia o que ele estava a fazer. Então, o que ele fazia era, conheço a espera no ponte, no Acreduto das Águas Livres, e esperava pela pessoa, se essa pessoa tivesse um saco vazio da mercadoria, mostrar que vendeu tudo, ele parava essa pessoa, roubava, tirava-lhe o dinheiro todo, mas isso não chegava. Roubar não chegava, tinha que ser livre deles, que é para eles não ir à polícia, eles, elas. Então, o que é que ele fazia? Ela tirava-lhe pelo Acreduto das Águas Livres, e lembrem-se, 65 metros de altura, imaginem-se, essa queda, não é boa, não é boa não. Mas, por causa de, antes, um pouco dessa altura, no Porto, em agosto de 1820, houve a revolução económica, e com a revolução económica trouxe muita crise social, trouxe muita crise económica, política também, as pessoas estavam com fome, e estavam a morrer à fome, e claro, com essas crises todas, normalmente, vem a depressão. O nosso Diogo teve sorte de ser a essa altura, porque a polícia, ao encontrar tantos corpos no chão de pessoas que vinham do, que duto das Águas Livres, pensavam, eu não consigo parar de dizer essa palavra agora, não é? Vou-me tentar acalmar. A polícia pensava que ela estava a suicidar depois da Revolução Liberal. Com tantos corpos a aparecerem no chão, 70 corpos durante um ano, é muito, é muito, muito, muito. Então, a polícia decidiu, para prevenir essas mortes, ou de suicídio, ou de alguém que está a fazer algo errado, a polícia decidiu fechar a ponte. As mortes eram tantas, 70 num ano, que a polícia começou a ficar preocupado, não só porque pensavam que eram suicídios, mas começaram a pensar, isso não é só suicídios. E como as mortes eram tantas na ponte, decidiram então fechá-la, que é para prevenir mais mortes. O adquilo das Águas Livres ficou fechado por duas décadas, é muito tempo, mas preveniu essas mortes. E então, quando eles já não tinham onde pôr os corpos, Como eles já não tinham onde pôr os corpos, tiveram que pensar num outro plano, onde é que iam buscar dinheiro. Aqui vocês lembram-se da Maria. A Maria, com as ideias dela, decidiu a melhor coisa que tinham a fazer, foi formar uma gangue, onde iam assaltar casas e lojas. O problema é, como vocês já devem ter notado, o nosso amigo Diogo gostava de matar. Mas, a amiga ou namorada dele, ou o que seja, também gostava de fazer coisas assim e de ver as pessoas sofrerem. Então, essa gangue, quando foi formada para fazer estes roubos, deu para o torto, é claro. Eles começavam a roubar as casas onde havia famílias e as famílias estavam lá dentro. E, infelizmente, eles matavam a família inteira, não interessava se era marido, mulher, filha, avô, criança. A casa onde iam, era a casa onde matavam toda a gente, estava lá dentro. Para eles, para essa gangue, não interessava quem fosse. Basicamente, estás dentro de casa, vou-te roubar e vou-te matar. E, o mais importante, também, a maneira que eram mortos. Não era só, tipo, um tiro ou uma facada e estão mortos. Essas famílias, essas pessoas que estavam dentro da casa onde eles iam roubar, foram mortas brutalmente. Por todas as pessoas do grupo, penso eu. Por causa da maneira que estas pessoas estavam a ser mortas, as pessoas estavam aterrorizadas. Os jornais só falavam dessa gangue. Estavam a dizer às pessoas para terem cuidado, fechar portas, fechar janelas e terem cuidado com estas pessoas. Por isso, toda a gente sabia que estes roubos estavam a acontecer. Eles estavam a tentar que as pessoas soubessem e que fechassem as portas e que tivessem cuidado. Ou seja, eles eram famosos pelas mortes que estavam a fazer. Em 1840, eles foram a assaltar mais uma casa. E essa casa era de um médico que era bem conhecido nessa cidade. E, quando eles assaltaram a casa, estava lá o médico, mais de quatro pessoas dentro da casa, quando eles foram assaltar e, mais uma vez, como sempre, eles mataram toda a gente nessa casa. Ao saírem de lá, não se sabe se foi nesse mesmo dia ou se foi passado uma semana. Mas eles foram reconhecidos e alguém disse que foram eles que fizeram, que mataram esse médico bem conhecido. Eles foram presos e só havia testemunho de uma pessoa a dizer que pensavam que eram eles que fizeram esse roubo. Mas, a Maria, lembram-se da Maria, que é a mazinha. Maria tinha uma filha de 11 anos e a filha testemunhou em tribunal dos crimes todos, porque a filha da Maria estava em casa quando eles planeavam os crimes. E, em total, eles fizeram 17 crimes e ia matar famílias. E a filha da Maria ajudou o caso. Ele foi-lhe dado a pena de morte por condenação pelos 17 crimes que fez. Não pelo que ele fez a tirar com as outras pessoas pela ponta abaixo, porque eles aí ainda não sabiam que era ele. E o nosso Alves foi o penúltimo. Não o último. Ai, um bocadinho de confusão. Ele foi a penúltima pessoa a ser enforcada pelos crimes dele. Todas as pessoas, todos os cientistas, estavam tão curiosos e tão aterrorizados com as ações dele de matar da maneira que ele matou. E como nós nunca tínhamos visto nada assim antes, decidiram decapitá-lo e pôr a cabeça dele numa jarra para estudar. O que mais aqui íamos fazer, não é? Infelizmente, nada veio desses estudos, porque o cérebro não mostra a razão por que a pessoa se comporta da maneira que se comporta. Especialmente nesses tempos que não podiam fazer uma ecografia ou coisas assim mais avançadas naquela altura. Eles abriram a cabeça, olharam ali para dentro, para o cérebro dele. Claro, não viram nada da normal. E então vai-me trazer para onde eu comecei a história. A cabeça dele já está há mais de 200 anos dentro dessa jarra. Claro, deve ter qualquer coisa especial dentro da jarra para conservar a cabecinha dele. Mas, depois de 200 anos, ele ainda está a assustar pessoas. Porque vocês podem ir ver a cabeça e ele está ali, olhos abertos. Ou seja, passado 200 anos, ele ainda nos continua a ver. E ainda nos continua a meter medo. E quem é que ganha? Hã? 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 Hã continuando nessa parte agradeço mais 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 uma vez me ouvirem eu agradeço de gostarem das minhas histórias desta vez não vai haver uma pergunta no fim mas se quiserem dizer que acharam do nosso primeiro assassino de série não devia estar contente com isto ok continuando diga-me o que é que acharam se quiserem perguntar alguma coisa de maquilhagem de o que quiserem os comentários de baixo eu estou aqui para falar como conseguem ver eu agora vou parar e obrigada mais uma vez e falamos para a semana